A polícia investiga a morte de um idoso de 62 anos na zona oeste da capital. A família suspeita de que ele tenha sido assassinado por vingança. Eloíno da Silva Cardoso morava sozinho nesta casa na Avenida do Turismo. Segundo familiares, ele passou todo o dia de ontem bebendo com um homem desconhecido. E viram o cara que estava com ele, bebendo com ele. O idoso foi encontrado degolado dentro do banheiro. Uma mala com roupas foi levada da casa, mas a família suspeita que a morte esteja ligada a outro crime. A polícia civil investiga a morte como latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, a família também suspeita de execução, pois Eloíno era pai do empresário José Eloy, que foi preso em maio deste ano, acusado de ter matado a própria mulher dele, a também empresária Ruth Mouta, no bairro Compensa, na zona oeste da capital. A ex-mulher, Ruth Mouta, foi encontrada morta dentro desta lanhouse na Compensa. José Eloy, filho do idoso degolado, confessou ter matado a ex-companheira. O idoso foi enterrado na tarde desta segunda-feira. O crime é investigado. No fim da manhã de hoje, um homem foi preso por roubar 12 mil reais de um motoboy. O dinheiro era de uma loja de roupas do Amazonas Shopping. O crime foi às 11 da manhã. Segundo a polícia, o suspeito monitorava a vítima há duas semanas. Ele saiu na rua correndo a pé, com a arma na mão. Na rua Serai, lá dentro de uma residência, fizemos a abordagem no meio do banheiro, encontramos a arma e uma loja que ele tinha roubado. Nos malotes tinham 12 mil reais, dinheiro de uma loja de roupas de um shopping na zona centro-sul da capital, que seria levado pelo motoboy para uma agência bancária. A vítima é um funcionário de uma loja do Amazonas Shopping. Houve no estacionamento, ele saiu para ir para o seu veículo, aí foi rendido e foi roubado. Carlos Alberson Pereira, de 31 anos, foi preso em flagrante e vai responder por roubo majorado. Em cinco municípios do interior, a situação ainda não foi definida da eleição. Os candidatos a prefeito com maior quantidade de votos podem não assumir o cargo. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está no TRE. Priscila, eles tiveram um problema com a justiça eleitoral, ainda não foi resolvida, é isso? É isso mesmo, Marcela. Esses municípios estão passando pela mesma situação, porque os candidatos que foram mais votados, eles estão respondendo por crime eleitoral e estão na lista de ficha suja. Então, eles estão esperando uma resposta da justiça eleitoral para poder assumir o cargo. Os municípios de cinco municípios que estão nessa situação são Apuí, Carauari, Careiro da Várzea, Lábrea e Novo Aripuanã. Então, essa semana ainda deve sair essa decisão, mas ainda precisa ser julgada pelo TSE. Caso o candidato for cassado, ele for condenado, melhor dizendo, ele não vai assumir o cargo e quem vai assumir o cargo vai ser o segundo candidato que foi mais votado nessa eleição. Então, eles estão esperando essa resposta aí para ver o que vai decidir nesses cinco municípios. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada. Essa foi a Priscila Mello, ao vivo, lá do TRE, na Zona Centro-Sul aqui de Manaus. A gente volta a falar de eleição. Em Tefé e Parintins, o pleito foi tranquilo. Já em Presidente Figueiredo, a polícia prendeu vários veículos suspeitos. Vamos ver. Presidente Figueiredo. Pouco mais de 18 mil foram às urnas. A movimentação foi intensa nos colégios eleitorais. De acordo com o TRE, nenhuma urna apresentou problemas. A polícia militar registrou várias ocorrências durante a noite. No pátio da delegacia, não havia mais espaço para colocar os veículos apreendidos. Este homem foi preso na zona rural após revista feita pela polícia militar. O suspeito não tinha porte de arma. Todas as ocorrências estão tendo resultado. Nós estamos apresentando um resultado, apurando, fazendo apreensão de alguns valores, conduzindo a delegacia. Romero Medonça, do PDT, foi eleito com 49,18% dos votos válidos. Com 30.970 votos, o eleitor parintinense elegeu o prefeito de Parintins pela terceira vez, o deputado estadual Frank B. Garcia, do PSDB, que tem como vice o levantador de toalas do garantido Tony Medeiro, do PSL. Na Câmara Municipal, a renovação foi de 73%. Dos 11 vereadores atuais, apenas 3 se reelegeram. Na eleição de ontem, votaram 50.678 eleitores. Os novos administradores de Parintins vão enfrentar problemas graves no que diz respeito à infraestrutura do município. Mas o primeiro desafio está relacionado ao aeroporto Júlio Belém. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, comunicou hoje à direção do aeroporto que as operações serão suspensas nas próximas horas por conta do risco aviário provocado pelo lixão a céu aberto. Em Tefé, o candidato Normando Sá, do PMN, foi eleito com 9.600 votos. Ele se candidatou pela segunda vez e venceu com uma diferença de 410 votos do segundo colocado Nixon Marreira. A partir do dia 1º de janeiro, a Câmara Municipal de Tefé terá 10 vereadores eleitos e 5 vereadores conseguiram a reeleição. Os eleitores de Tefé querem mais investimentos e conclusão das obras que já começaram com uma feira municipal. Aqui em Manaus, a Câmara se renovou para o ano que vem. Dos 41 vereadores, só 21 se reelegeram e a participação feminina é baixa. A dança das cadeiras no Legislativo foi a pauta no primeiro dia de expediente aqui na Câmara. O clima era de alegria para quem foi reeleito e descontentamento para quem não renovou o mandato. É porque das 41 vagas, só 21 foram renovadas. Os vereadores Irã Nicolau, do PSD, e Reiso Castelo Branco, do PTB, foram os reeleitos que tiveram mais votos. Irã teve 12.874 votos e Reiso 10.402. Eu atribuo essa vitória com muito trabalho. Foi um mandato de muito esforço, muita dedicação nos bairros da cidade de Manaus. Essa votação apenas foi o reflexo disso, da valorização da população, da valorização dos meus eleitores, que reconheceram o trabalho que a gente fez. Foram mais de 1.400 que concorreram à vaga aqui na Câmara dos Vereadores. Por conta disso, o número de votos para os eleitos foi menor do que 2012. Outra questão também foi os partidos menores, como PTC, PPL e também PMN, que tiveram representantes eleitos para essas eleições. Já os partidos maiores, como PMDB e PT, perderam representantes. Um exemplo disso foi a representação do Partido dos Trabalhadores na Casa. Valdemir José e os outros dois vereadores do PT vão deixar a Câmara e o único representante do partido será Cícero Custódio. Fiz muitas fiscalizações no transporte, na saúde. E nos três meses que me restam eu vou honrar os votos que eu recebi. A bancada feminina também será menor. Das seis vereadoras da CMM, três foram reeleitas. Meu primeiro mandato foi um mandato muito importante, porque as minhas bandeiras de luta, que é a mulher e a educação, deram resultados. A Câmara vai ter uma quarta vereadora que assume pela primeira vez o cargo. 20 novos nomes ocuparão os gabinetes da Câmara. O candidato mais votado dessa eleição foi João Luiz, do PRB, com 13.978 votos. Ele também vai exercer pela primeira vez a função. A gente já realiza um trabalho social na cidade, com jovens, um trabalho social com as famílias, que é tirar os jovens dos vícios. João é da bancada evangélica, que é representada hoje pela pastora Luciana, autora de projetos polêmicos. Na lista dos mais votados, nove foram reeleitos. O presidente da Câmara acredita que a mudança foi significativa. A Câmara perde pessoas parlamentares experientes, entram-se novos parlamentares e, assim, faz parte natural. As mudanças acontecem a partir do dia 1º de janeiro. Então, o Novo e Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho